Olá! E não é que a gente tem uma capacidade maravilhosa de encontrar soluções perfeitas, de saber exatamente o que tem que fazer, de prever o futuro até, de falar, olha, se você fizer isso, vai dar certíssimo, vai acontecer aquilo. Ou então, por que você não fez tal coisa? Nossa, ia dar muito certo. A gente tem uma capacidade ótima de fazer isso para a vida dos outros. Para a vida da gente, a coisa fica mais complicada um pouquinho. Vou falar hoje sobre isso, sobre essa nossa tranquilidade, esse nosso rebolado, essa nossa facilidade de encontrar tudo quanto é solução para o problema do outro. Isso acontece? Normalmente sim, a gente costuma ver isso com muita facilidade. A pessoa que, mesmo que não expresse, mesmo que não fale, mas dentro dela mesma, ela tem essa sensação, poxa, mas eu estou vendo com tanta clareza, olha, mas ela só ela fazer isso aqui. Que nem, por exemplo, uma pessoa que economizou dinheiro a vida inteira, né, pensando num futuro, numa aposentadoria. De repente acontece um acidente com ela, essa pessoa falece, aí o outro fala assim, ó, tá vendo? Por que não desfrutou do dinheiro? Por que não gastou? Por que não foi viajar? Por que não fez coisas para ele mesmo? Agora, né, ficou aí para ninguém. Ou então, por exemplo, uma outra pessoa, compra um carro novo, bonito, enche de acessório, enche de roda, enche de rádio, gasta um dinheirão com isso. Aí, a gente que está aqui de fora fala, pô, agora, tá vendo? Não tem dinheiro para viajar. Tem um carro maravilhoso e não pode sair com ele, não pode usar esse carro. Mas por que acabou o dinheiro? Por que que não deixou de gastar com roda? O carro já vem com roda, para que colocar a roda bonita? Usa esse dinheiro numa viagem para desfrutar o carro. Parece que tem muita lógica, né? Parece que tem, é muito sensato. Mas isso acontece porque quando a gente está olhando a outra pessoa do lado de fora, normalmente a gente olha só uma parcela da vida dessa pessoa. A gente não olha tudo que está envolvido, a gente não olha toda a motivação que tem por trás, por exemplo, da compra da roda, os sonhos que essa pessoa tem, ou as frustrações, né? De repente, teve situações onde ela quis comprar um acessório, às vezes nem um acessório de carro, mas um outro acessório para casa, para ela mesma, e não tinha dinheiro, não pôde comprar. E agora a felicidade dela está em comprar esse objeto e não fazer a viagem. Mas quando você está olhando de fora, essa carga emocional toda da pessoa não está na tua frente, você não está analisando isso. E é por isso, mais um motivo de por que psicólogo não dá conselho. Porque fazer esse tipo de coisa, de dar uma solução pronta para a pessoa, é tão fácil quanto errônea, né? É tão fácil de falar, de abrir a boca e de soltar para fora, quanto não dá certo. Por conta dessa limitação, precisa ter um estudo mais profundo e outra. A pessoa precisa tomar as próprias decisões, para que seja uma decisão realmente fundamentada, e que ela não se arrependa depois, para que ela não culpe outra pessoa, se por acaso não der certo. Para que a coisa seja dela. E existe até uma técnica da psicologia, que alguns profissionais usam, que a gente chama de visão de sacada, que é justamente facilitar para que a pessoa consiga ver a sua própria vida com uma certa distância, como se ele estivesse numa sacada. justamente por conta dessa facilidade de conseguir enxergar soluções. Quando a gente tem uma certa distância da questão, do problema, da situação, a gente vê com esse distanciamento emocional e fica mais fácil. Então, quando a pessoa faz essa visão de sacada dos próprios problemas, ela ainda tem toda aquela sua base, aquela sua vivência que está motivando ela a tomar a decisão X ou Y, mas ainda assim ela consegue se distanciar um pouquinho disso e ter uma clareza maior, ter uma sensibilidade maior do que seria mais fácil para ela solucionar. Por exemplo, uma pessoa que recebeu uma proposta de uma promoção, só que para conseguir essa promoção, ela precisaria de mudar de cidade. Aí tem uma série de questões envolvidas. Ou ela leva a família junto, ou não, ou ela vai ver a família muito menos do que vai ter que viajar. Esse tipo de decisão pode ser muito fácil para quem não está na situação e está olhando de rápido, ele já responde. Vai, não vai. Só que se vai, não vai, ele vai responder conforme o referencial dele, conforme a vida dele. Quando é a própria pessoa que tem que solucionar, que tem que pensar nisso, na hora que ela se coloca um pouquinho distante, ela pode ter uma clareza maior para decidir. Vou fazer isso por conta disso, disso, ou não vou fazer por conta disso, disso, disso. E até por isso mesmo que as pessoas se sentem confortáveis em pedir conselhos, em receber conselhos. Porque quem está dando conselho tem essa segurança, fala com essa certeza. Não, olha isso. Se fizer isso, vai dar tudo certo. E nesses conselhos entra tudo. Entra a dica do vendedor que fala, não, esse produto é maravilhoso, vai ser ótimo para você. Só que o vendedor não está na tua vida. Ele está ali fazendo o papel dele de apresentar o produto. E essa segurança muitas vezes pode ser muito bacana num primeiro momento, só que a longo prazo é só a pessoa que tomou a decisão que vai saber como é que vai ser. E olhando um pouquinho para essas pessoas que têm esse impulso de estar dando solução para a vida do outro, legal a gente observar que muitas vezes esse impulso de estar olhando, não, você devia fazer isso porque ele não fez aquilo, olha, isso aqui é o que dá certo. Muitas vezes é uma necessidade e uma dificuldade muito grande em solucionar os próprios problemas. Em olhar para dentro de si mesmo e ver que a sua vida está precisando de ter algumas diretrizes aí diferentes do que vem tomando. E eu acho que a prova disso é que se a gente for olhar para essas pessoas que têm solução para a vida de todo mundo, nem sempre a vida dela está toda harmoniosa, toda solucionada, toda em ordem. Então, observar que muitas vezes esse impulso de estar dando solução para a vida do outro é muito mais uma necessidade e uma vontade, uma dificuldade de solucionar os próprios problemas. Mas está precisando de uma ajuda externa, de um profissional, de um técnico para essas decisões que você está precisando tomar? Psicólogo está aí para isso. Aqui na caixa de descrição está o link para o site. Ah, está o link para os e-books também, gratuitos, tem dois já. Você pode entrar no site, conhecer a equipe de psicólogos, pode ligar para mim, sou eu que faço isso, atender o telefone, agendar as consultas. Só não faço consulta por telefone, não me ligue para fazer perguntas pessoais, mas para ter o contato com o psicólogo na clínica, isso a gente faz sim. Ou para quem está à distância, para quem está longe, eu tenho um site também que faz a orientação online, não eu, mas a equipe de psicólogos do site faz. Para quem está em outro estado, em outra cidade, ou impossibilitado de sair de casa, a gente faz essa orientação online também, tá bom? Obrigada por me ouvir.